Galera, tudo bem? Aqui é o Alicente. Hoje eu estou aqui trazendo um vídeo sobre o gato galáctico, né? Claro, eu ia trazer ele. Eu e o meu irmão são muito fãs dele. Sabe o que é que eu quero mostrar? Hoje eu quero mostrar só esse vídeo aqui, tá bom? Acho que vocês vão gostar. Gato galáctico! Ronaldo! Cadê você, guri? Tá vendo, pessoal? Ela já começa fazendo um pouquinho já da música. Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Eu não sei o que eles falaram guri. O que é isso? Sei lá. Cadê você, guri? Eu estou entrando no mar, mãe. Só não vai pro fundo, hein? Não, mãe. Não se preocupa. Eu não vou pro fundo. Tá muito fundo. É perigoso. Tá muito fundo, Ronaldo! 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 Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Eu estou saindo de casa, mãe. A essa hora? Galera, até que eu já vi esse vídeo, mas eu me esqueci como era a música. Daí eu acabei querendo assistir isso. Olha aqui, ó. Gato galáctico. Entendeu? É, mãe, mas não tem outra hora pra sair. Tá muito tarde. É perigoso. Tá muito tarde, Ronaldo! 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 Cadê você, guri? Cadê você, guri? Galera, e o que eu me esqueci de dizer é deixe o like e se inscreva no canal. É... Sabe de uma coisa? O gato galáctico é esse daqui, ó, que tá com a boca aberta. Mó engraçado. Isso aqui eu acho não. Ah, mãe, nem vem. Dessa vez eu tô... Ele não tá estudando. Ele tá lendo o livro da Mônica. Tô estudando. Estudando? Isso não é... Estudando? Isso... Dessa vez eu tô estudando. Guri, cadê você, guri? Ah, mãe, nem vem. Dessa vez eu tô estudando. Estudando? Ronaldo! Isso não é possível. Deixa eu ver isso aqui. Ah, ah! Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo! Você é o meu filhinho. Você acha que acabou? Não, olha aqui. Fala, pessoal. Eu sou o Gato Galáctico. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa música é uma grande homenagem à minha mãe, que até hoje tá sempre se preocupando comigo e gritando o meu nome. Ronaldo! E na verdade eu acho que essa música se aplica a muita gente, porque nossos pais estão sempre se preocupando com a gente e gritando o nosso nome. E se você gostou desse vídeo, eu separei esse aqui pra você assistir. É da série Minha Vida Animada, onde tem a minha mãe gritando o meu nome. E também tô separando esse canal do Daniel Miura, que foi ele que compôs e produziu essa música. E ficou muito legal. E esse é meu agradecimento pra ele. Obrigado, Miura. Tamo junto. Bom, e é isso. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! Meu Deus, o seu querer. Tá bom? Não perca! F Total Casas Bahia. Tem frete grátis. E galera, eu não... Eu não tava fazendo de brincadeira. Eu só tava trozlando vocês, porque eu queria mostrar esse jogo aqui. Tá bom? Tchau! 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 Tchau!